Eu tava fumando um beck, bateu uma brisa, maneira disso que do foco conta a raba na carteira Ela roubou minha fé e pirou numa loja, só que sempre volta quem acha que... Certeza, mano, se eles querem flow, eu vou mandar aquele Porque na verdade eu que sou volante nessa vida, sou maquê lelê E cê não consegue, mano, agora que eu faço uma rima, deu pra perceber Que vocês não cantaram o exalta samba sem vocabulário Faltou lelê, 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 para, mano, que eu tô te batendo Faço a rima que é na moral, ganho de você entre a batalha e também no fundo de quintal Mas agora a minha rima explana que eu faço a rima, agora que implana que você acaba em lama Não é diamante, só mariana Cê tá mentindo, você tá ligado, eu calo a boca que o papo é reto Pra você enganar a sua casa, eu acho que é uma porta de 30 metros Cê tá tirando o bagulho, é louco, a ideia que é explanada É o irmão magrinho contra a família da pesada Pode ripar que você é fraco e é fraco Hoje o tapo coloca a bola na caça Dois gordinho feião Esse nem vou falar, se rima é esquisitão Eu te quebro tanto, mano Sabe que eu tô mandando No fim da conta MT chega na track Eu sempre chego rimando Sabe por que você é fraco Mano, pronto pro freestyle Faltou a peita da raga É bagulho pra caralho, tá leve, vai Ai que engraçado Um gordinho que não sabe rimar e um gordinho com as tetas pro alto Olha só, eu faço um oficério Tá ligando mano que o oficério é muita teta Esse é o mota, a mota é a teta grande Esse é o MT, famoso MT O que eu quero falar? Fita de teta, faça uma rima que não segrega Tá com inveja que eu tenho mais teta do que todas as minas que você pega Chego bem a reveria e vou queimar esses dois gordofóbicos igual que mumias calorias Ai, cara, calar sua boca que eu faço freestyle Vixe, se não tem peito não é espanhol, é cantinho do vale Vixe, vai tá buscando freestyle, cê não entendeu porque você perdeu Ele é o bold, franquinho, sapato louco, meu MT, tá s... Mano, eu te bato, cê sabe na rima, eu tô tranquilão Ele fala da minha teta, isso é o gordão Eu tenho peito pra caralho, pra pitar cuzão, cuzão Me aboia esse atraso, cuidado com o que vocês falam Pois eu tô falando o que vocês falam aí, isso é o acaba Isso é o acaba, só não se liga como eu faço Eu vou chegando nessa fita que no traço te matei Tá ligado, meu parceiro, faz de peita, sou sensei Você não me peita agora porque cê tá sensei Cê não entendeu, pode passar Não preciso ler, eu fugi da escola e matei meu avô E aí, foco na votação, rapaziada, naquele modelo E aí, por hora de rima, certo? Aê, 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 por hora de rima Quem gostou das rimas do moto e do MT faz muito barulho Diferentemente, quem gostou mais das rimas de Medina e caixa abaixo faz muito barulho E aí, bote de novo, sai E aí, novamente Quem gostou das rimas do moto e do MT faz muito barulho warner Quem gostou mais das rimas de caixa e Medina faz muito barulho E aí, caixa abaixo de 1 a zero Tudo que vai Volta Primeiro bombap da noite, certo? Aê! 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 Classicão vem com nós, aê! E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hippie! Hoppe! Hoppe! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hippie! Hoppe! Hoppe! Ei, 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 ei! Cê tá ligado, que castação, pra mim sempre foi o clima Vou bater no lã pro raço e na rasput a masculina Aê! Na moral, cês dois vai ser zoado Porque de rima é peso pena e não peso pesado Cê tá dançando, tranquilo irmão Fica parado no pula, senão vai ter um furacão, hã! Pode ir pai ou furacão? Dois mil, imagina o gordão no bumbum no chão! Aê! Furacão, cê perde na levada Preto, sassi, pererê, tempestade e um copo d'água Entendeu como é que eu chego? Cê pede até porque não pensa rego Falar que nóis é gordo legal, ultrapassado pra caralho Sabe por que nessa cê perde a ética? No fim da conta é MC que preza like Entendi porque sua rima é 100% feita por estética É o sassi, pererê, vou falar pra tu A perna dele que sumiu, rapaz, deve tá dentro do teu cu Pode ripar, eu faço é conteúdo Lá tem a cuca, esse daqui é o cu cabeludo Pelo visto cê não aprendeu a ler Também não falou inglês, na moral Falar de cu não é legal Para meu amigão Agora era proposta, esse aqui é bem lindo em português e várias bosta O outro falou de Kiko, só que você é guloso Gordinho olhou pro seu cu e falou Kiko gostoso Ei, ei Tem mais uma, tem mais uma Tem mais uma, cê matou o seu vô Da hora aliado As folhas do livro eu logo fumei Pode ripar, não tenho dó Rafa Moreira é o topo Deu um tiro na sua vó, cuzão Cê entendeu como é que eu faço Esses dois pra mim é pato Por isso que hoje eu te mato Fode palma, do na resposta Minha vó fazia crochê Minha rima aqui brota É que na verdade eu comi sua vó Que já proposta Comi sua vó, meu vó Crocheiro de bosta Esse é o foda dessa nova geração Que fala que contra o sistema Ele vai pelo revide Esqueceram a época Racionais facção E trocaram suas rimas pela tigresa vip Terceiro! 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 Quem vai? Quem vai? Vamos embora! E aí, Medina e Mota, certo? Para o ímpar, tudo doido Tá bom, tá bom E aí, Medina e Mota, tudo doido É o que? Vai de volta? Pela mesma coisa É o que? 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 Acharam que eu não tinha engordado, mas o açúcar tem matado, falou da sua avó, agora sem claquete o assunto tem me matado e eu mato sua tia Bete. Nossa, tia Bete, só que eu faço hit, matando um gordão, né, tia Bete, um dia no beat, suave fruta, demorou, pode pá? Lá, 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 lá. Bora, que legal sua criatividade, por isso eu faço uma rima agora, não consegue? Olha, ele conseguiu fazer um cover de um MC, acabei de encontrar o popó da Deep Web. O popó da Deep Web, aqui não atrapalho, comeu foi tanta coisa, foi tomar no cu na casa do caralho. Essa é a proposta. Polenquim na testa do Gordo Brocha. Não é polenquim, minha rima vai chegar, rimando até inglês, minha rima acheta. Cê não consegue fazer, agora que é que se é, cê não faz a rima acheta, que eu digo só, xe. Ah, só xe, aqui sim se desloca, xeda você come, catupirim também, então catupiroca, não. E você falando de piroca e de cu, seu round inteiro, é o que seu abestado? Por isso cê não chega aqui no improvisado, fazendo uma rima, tô ligeiro. Só voltei cê falar, minha arma é homofobia, e eu sou o Gabriel Monteiro. Eu não tenho Facebook e eu não vi essas notícias, gordinho comendo churrasco e assistindo as coisas, que bonita. Vem só, assisti lá o baluco lá, vai lá pro Facebook, demorou? Pode falar. E aí, família, terceiro round, vamos por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas do Medina faz muito barulho. Boa, boa, bravinho, mano.